Vamos falar sobre o feriadão da próxima terça-feira? A Câmara de Dirigentes Logísticos de Cuiabá informa que está autorizada a abertura do comércio no feriado de Nossa Senhora da Imaculada da Conceição. Quem traz pra gente a informação é Caio Cordeiro, com imagens de Gilson Costa. Põe na tela da TV. Boa tarde, Onofre, a todos os telespectadores. Dia 8 de dezembro, Cuiabá comemora o dia da Nossa Senhora da Imaculada da Conceição. E o comércio vai abrir a pedido da CDL. A CDL está preocupado com a economia do nosso Cuiabá, por isso solicitou a prefeitura de Cuiabá. A prefeitura atendeu pra que abra as portas no comércio, mas tem as suas regras, não é verdade? Boa tarde. Isso mesmo. Todos os domingos e feriados estão autorizados, a prefeitura autorizou a abertura do comércio. Lembrando que, neste feriado, toda vez que ocorre um feriado e tem autorização, tanto pela prefeitura quanto pela convenção coletiva, o empresário tem que pagar hora dobrada para o seu colaborador. Então, todo aquele funcionário que for trabalhar durante o dia, ele vai ganhar hora dobrada ou chegar a um acordo com o empresário e ter uma folga em uma data seguinte. Então, assim, é um acordo que ocorre muito dentro do comércio e a maioria das lojas estarão optando pela abertura, até porque nós estamos vivenciando o melhor período de vendas e não podemos perder nenhum tipo de dia, nenhum tipo de oportunidade para poder vender mais neste final de ano. Sem contar que a pandemia prejudicou bastante o comércio, e hoje em dezembro é um feriado municipal. A cidade vizinha aberta. Então, é direcionar todo o público para a cidade vizinha, né? Exatamente. Existe essa questão de concorrência também, né? Então, o comércio tem que abrir suas portas, aproveitar o momento onde muitos funcionários não estarão trabalhando neste dia, funcionários públicos não estarão trabalhando neste dia. Então, aproveitar esse público, abrir suas portas e elaborar a melhor estratégia possível para poder vender mais. Lembrando, a gente está no processo de retomada da economia, então precisamos aproveitar todas as oportunidades possíveis. Sabe, aproveitando o momento, tanto dos lojistas quanto dos consumidores, o seu olhar hoje é uma expectativa boa para este final de ano, para o comércio cuiabano? A expectativa é muito positiva, com base em várias pesquisas que realizamos, tanto com empresários como também com a população. Esse Natal tende a ser o melhor Natal dos últimos cinco anos. Muitas pessoas deixaram de comprar, inclusive na Black Friday, aguardando agora o Natal, aproveitando também a segunda parcela do décimo terceiro e muitos também estavam com aquela demanda, com aquela compra reprimida. Então, eles vão aproveitar esse momento do Natal, vão presentear, mas também se auto-presentear e comprando itens essenciais, inclusive para a decoração de casa, itens para o domicílio dele, para que ele possa aproveitar aí o final de ano e que a gente possa realmente restabelecer os mesmos números que a gente tinha da economia antes da pandemia. Muito obrigado. Eu conversei com o Fábio Granja, ele é superintendente aqui da CDL Cuiabá. Essa notícia é boa para a gente, principalmente nós que preocupamos tanto com o consumidor, de saber que Cuiabá começa a respirar o novo ar. As expectativas são boas para este final de ano. As imagens são dele, Gilson Costa, Caiu Cordeiro, para o programa Cidadão Consumidor. Tá aí, expectativa de que o comércio realmente possa tirar um pouco desse prejuízo gerado pela pandemia durante esses meses aí que o comércio ficou praticamente fechado, né, Doutor Ruf? É, e como o superintendente ali acabou de falar, o Nofre, não pode se perder nenhum feriado, não. Se perder principalmente um feriado municipal, vai estar abrindo forte concorrência com a cidade vizinha, né. Então a gente tem que cuidar e fomentar o nosso aqui, a gente tem que se preocupar com a gente primeiro. Só que de qualquer forma é mais prejuízo para o comércio porque tem que pagar hora extra. É, ou fazer a substituição, né, depois dar um dia de folga. Banco de horas. É o banco de horas. Eu acho que seria mais viável e hoje é totalmente permitido com base na lei da liberdade econômica, no Nofre. Com certeza. Vamos então agora ao Nofre.